O xerife está velho, mas continua rápido no gatilho. E eu não quero correr o risco de perder para ele novamente. Portanto, vocês fiquem de olho. Na hora H, saquem e chumbo no velho. Você não sabe nunca de que lado ele está, né? O Arquivo N hoje vai contar a história de dois personagens marcantes do cinema. Um é brasileiro, o outro americano. Jesse Valadão e Charles Bronson. O que eles têm em comum? Ambos retratam um homem forte, rude, conquistador, algumas vezes mal. Outras até cafajeste. Os dois construíram imagens fortes e polêmicas. Jesse Valadão foi ator, diretor, produtor. Tornou-se o símbolo do machão brasileiro por causa do filme que fez, Os Cafajestes. Daí, ele não perdeu mais o título. Trabalhou em 100 filmes. Casou-se seis vezes. Teve nove filhos. E no final da vida, virou pastor da Assembleia de Deus. Charles Bronson foi chamado de o homem de poucas palavras e muita ação. Fez diversos clássicos. Entre eles, Era Uma Vez no Oeste, que ajudou a criar a imagem de Durão. Com filmes como Desejo de Matar, aí se consagrou. Fazia um papel de vingador dos inocentes. Bronson foi um dos atores que mais atraiu o público ao cinema. A sua fisionomia era impassível e o seu olhar, aquele olhar irresistível. Charles Bronson deixou um legado também de mais de 100 filmes. Vamos começar dando a palavra a Jesse Valadão. Para mim, muito me alegra que alguém tenha se lembrado, neste momento, de quase que um caos total em relação à subsistência do homem brasileiro, de fazer um programa que mostre, de certa forma, a necessidade do homem. O brasileiro, qualquer tipo brasileiro, seja ele presidente da república, seja ele ministro, seja ele milionário, seja ele capitão de indústria, tem uma dimensão de cafajeste que ele não perde, em hipótese nenhuma, que ele próprio preserva. Eu sou um cafajeste assumido e muito me orgulho disso, porque acho que o cafajeste é uma necessidade, não só para a procriação, como também para a conservação da espécie. Hoje em dia, o homem está se diluindo cada vez mais dentro da sociedade corrompida pelas mulheres que defendem o feminismo e que desejam, por toda a força, sobrepor o homem em todos os aspectos da vida. No entanto, eu, ainda que tenha que ser o último baluarte, conservarei a minha posição de cafajeste, porque acho uma necessidade, inclusive, para a conservação da própria mulher. Em defesa da própria mulher, eu sou cafajeste, sou macho, graças a Deus. Quer levar uma burra? Ah, dá, dá, seu homem. Dá que te enfie um furador de gelo na barriga. Ah, não quero conversa. Ele foi um ator que começou sem ter feito cursos de interpretação. Ele é um ator muito mais intuitivo e autodidata do que técnico. Mas ao longo da carreira, ele foi se aprimorando, assim, e muito experiente, com muito carisma, e é daqueles atores que a câmera gosta. Quando a câmera enquadrava o Jesse, você sentia a força de comunicação que ele tinha através da câmera. Não pode entrar ainda. Ele está fora de perigo? Uhum. Foi você que salvou ele? Foi. O campo profunda surgiu em Cachoeiro de Itapemirim. Eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha um amigo que era projecionista do cinema. Eu ia para a cabine de projeção. Não para assistir o filme, para ele me dar pedaços de filmes. Ele cortava os pedaços da película e me dava. Eu levava para casa, eu tinha uma caixa de sapato, pegava uma caixa de sapato, colocava uma lâmpada no meio, uma lente, uma lente fosca. Eu projetava os filmes ali, fazia cinema em casa, aqueles pedaços de filmes que ele me dava. Era um projetor de slide improvisado que eu dizia que era cinema, né? Hoje é o filme que estava passando no cinema. Eu estava o filme, o fotograma no meio, um vidro com a lente, né? A lâmpada projetava em cima do fotograma, através da lente, e projetava na tela, na parede, o fotograma. Atenção! Sol bonito! Diafragma 11! Tá ficando maluco? É que cada sol tem um nome diferente. Esse, por exemplo, é diafragma 11. E por que esse grito? Você às vezes não sente vontade de gritar? Sinto. Então, que dados é bem? O suficiente para não levar a vida muito a sério. Não levar? Por quê? Falta de coragem? Pode ser. Atenção! Um buraco! Isso te dá sempre, é? Às vezes. Tá com medo? Não. Quando a poeira do tempo baixar, e a poeira do tempo sempre baixa, a gente vai pensar, vai perceber o Gesso Aladão como um cara que participou, por exemplo, dos primeiros filmes do Nelson Pereira dos Santos, que é uma personalidade seminal do novo cinema brasileiro. O Gesso Aladão é um ator, não é? É que marca uma certa época. A primeira vez que ela aparece de uma forma significativa é no filme do Nelson Pereira dos Santos, ou Rio 40 Graus, né? Fazendo o papel daquele malandro, mas um malandro simpático. E depois, ao longo do tempo, eu fui fazendo uma série de personagens que foram extremamente significativos. E então é um ator que, um excelente ator, diga-se de passagem, com um tipo físico privilegiado, uma cara expressiva, e que fez uma carreira bastante vasta. Eu tenho consciência disso, que eu sou carismático. Se eu não fosse carismático, eu não teria chegado onde estou. Se eu não fosse carismático, eu seria filho do Sr. Cupertino Valadão, estaria morando em Cachoeira do Tapimirim, ao lado do meu irmão Gels e da minha irmã. Eu nasci ferroviário aposentado. É o carisma que leva o homem a posições que ele busca. Sem carisma, você não chega em lugar nenhum. Eu nasci em Murundu, e meu pai era ferroviário lá. Aí de lá ele foi transferido para Cardoso Moreira. Até que chegamos em Cachoeiro, ele falou assim, aqui eu fico. E gostou de lá, e ficamos lá. Ficamos lá em Cachoeiro, e aí começou toda a minha vida ali em Cachoeiro. Ali eu passei a minha infância, a grande parte da minha infância, a juventude e tal. Mas, a partir desse momento de Cardoso Moreira, é que nós começamos a passar, sim, realmente muitas dificuldades. E por isso eu comecei a trabalhar cedo. Meu irmão começou a trabalhar cedo. E não pudemos nem terminar o curso primário. Eu fui aprender o ofício de alfaiate, né? E comecei a trabalhar logo, de alfaiate. E com 14 anos, eu me lembro, eu era contramestre de alfaiate, rapaz. E dos bons. E dos bons, né? E ganhava dinheiro para ajudar em casa. As histórias que ele me contou da vida dele, muitas histórias muito interessantes e muito nessa onda do cafajeste. Quando eu conheci, já mais velho, no trato ele era muito educado. Eu acho que o Jesse é muito carioca, muito brasileiro e muita carioca. Não consigo imaginar um ator estrangeiro, que a gente conheça, que tem esse perfil que ele tem. Não consigo imaginar tão brasileiro que ele é. Minha sogra morreu de formas que ruim. E você vem me tomar dinheiro. Mas eu pago. É só emprestado. Facadinha. Mordedor, hein? Não, absolutamente. Bem, tua sogra morreu. O que mais? Fui despedido sem indenização. Quanto você quer de mim? Quanto? Depende. Ora vá, tá com medo? Seja homem. Faz um cálculo. Mais ou menos deve andar aí por um... Escuta aqui, eu quando falo com um cara, gosto que me chame de boca de ouro. E você não me chamou de boca de ouro uma única vez. Tá querendo me desfeitear, menino? Vê-me livre. Olha, espinha. Tudo de ouro. O Nelson Rodrigues escreve essa peça pra ele, esse papel pra ele no teatro. Ele estreia no teatro e depois de alguns anos ele faz no cinema também. O Nelson Rodrigues pra mim é o melhor dramaturgo da América Latina, entendeu? É um dos melhores dramaturgos que eu conheço. Agora, em cinema eu tive a honra e o prazer de lançá-lo na época em que ele era discutidíssimo em teatro. Que foi com o Boca de Ouro que eu produzi em 1964, quando o Nelson era discutido. Escuta aqui. Você está dando em cima da Celestia? Guigui, trata da tua vida, Guigui. Pois fique sabendo que Celestia é dureza, ouviu? E gosta do marido pra chuchu. Tu também não tinha marido? Mas eu te salivei e tu veio com casca e tudo. Largou marido, duas filhas e veio. Pois com a Celestia você não vai arranjar tostão. Duvido. O Nelson Rodrigues disse que nas peças dele ele adorava escalar o Jesse Valadão. Porque o Jesse era o cara mais perfeito pra interpretar aqueles personagens ambíguos e rústicos. E talvez esteja aí o porquê do sucesso da fórmula. Que o Jesse entendeu que o cara não poderia ser nem totalmente mau, totalmente bom. Ele tem que ter aquela linha tênue que separa uma coisa da outra. Você mata mulheres? É, eu explico. Eu comecei fichinha. Tive que tomar uns pontos na ignorância. Mas isso foi naquele tempo. Hoje não mato mais ninguém, com sinceridade. E por que os jornais dizem assassino de mulheres? Infuneraram a mulher e dizem que fui eu. Mentira. Com sinceridade eu não conhecia essa mulher. Nunca vi a mulher. Isto é, vi umas quatro ou cinco vezes no máximo. Ele era casado na época com a filha do Nelson Rodrigo. Filha não, irmã. Com a irmã. Exatamente. Foi casado há muitos anos com a Dulce. E conseguiu os direitos e tal. E fez esse filme. Nessa altura ele ainda não pensava em dirigir. Então chamou. Tinha-me chamado, como eu não quis fazer. Ele chamou o Nelson Pereira. Que era amigo dele desde a época do... E foi quem nos apresentou, como eu disse. E fez esse trabalho que ela faria muito bem. Como vai, Leandro? Levantou muito cedo hoje? A fama de cafajeste que ele perpetuou pela vida veio desses dois trabalhos. Que são personagens com caráter muito duvidoso. Os dois. E ele fez tão bem que as pessoas... Enfim, que ele ficou com essa fama do cafajeste. Por que é que você escondeu o jogo para mim? Que jogo? E o coroner? Seu velho. Eu tinha chutado você para o oficite. Os homens gostam mais das mulheres comprometidas. É mais excitante. Para mim tanto faz. Eu não estou afim de glória. Quando eu fiz os cafajestes com ele, porque como é um ator... Era um ator de formação... Sem formação nenhuma, puramente intuitiva. Um ator naturalista. Que fazia as coisas unicamente na base da inteligência pessoal. E ele era muito inteligente, diga-se. Pode-se afirmar isso. Era um cara muito inteligente. E quando havia alguma outra coisa que requeria, alguma coisa mais técnica, com o que ele não compreendia a motivação, ele resmongava um pouco e tal. Mas fazia. Não era um ator. Nesse sentido, não era difícil. Eu acho que eu fui um dos poucos cineastas brasileiros que ganhou dinheiro com o cinema brasileiro. Tem vários filmes meus que deram dinheiro. O Cafajeste deu muito dinheiro. Boca de Ouro deu dinheiro. Agora, Memórias de um Gigolo deu dinheiro. O Teu da Cafetina deu dinheiro. Mineirinho Vivo ou Morto deu dinheiro. O Asfalto Selvagem deu dinheiro. Os Amores da Pantera deu dinheiro. O Navada na Carne não deu muito, não. nem os dois perdidos, eu perdi dinheiro. Dois perdidos, perdemos três. Nós três perdemos, os dois e eu. Um bom negociante. Tinha uma fala mansa. Era muito curioso pelo tipo físico dele. Você podia pensar com aquela cara de mau. O sujeito falava sempre muito suave, muito baixo, muito envolvente e muito articulado. E era brilhante mesmo nos raciocínios dele. Já passou a época de homens como você? Sempre há lugar. Em alguma parte, para homens como eu, coronel. Sempre haverá. No caso do Torturador, que é o filme dos anos 80, a cara dele, inclusive, a maneira que ele se veste, o bigode que ele usa, remete muito ao Charles Bronson. Então, muitos críticos de cinema dizem que o Torturador foi uma inspiração dele em cima do Charles Bronson. Ele faz um mercenário, ele tem um bigodão, e faz um cara rústico, um cara rude, um cara de muita ação e poucas palavras, justamente o que o Charles Bronson fazia nos filmes dele. Sai da frente, menina! É a segunda vez hoje, menina. O que eu mais gosto no trabalho do Bronson é que ele sabia, ele usava poucas palavras para fazer muita ação. As pessoas condenam um pouco, eu acho que é uma coisa meio fechada, mas se você reparar, o olhar do Charles Bronson, a maneira que ele olha e a maneira que ele reage a certas situações, é pura interpretação. E as pessoas falavam, mas ele não falava quase nada, ele não precisava falar, só precisava aparecer com a figura dele e agir e andar, que a comunicação vinha dessa coisa do corpo e os signos que tinha no rosto dele. Charles Bronson started out as a coal miner in Pennsylvania e foi um dos filmes top tough guys. Knão para o seu rúgido, unconventional looks, Bronson, born Charles Buschinski, a história de Charles Bronson representa bem o chamado sonho americano. O menino pobre, Charles Buschinski, que trocou o nome para Bronson e ficou famoso e rico. Bronson, você poderia falar um pouco sobre Charles Buschinski? Ninguém sabe muito sobre isso e não vou dizer a você. Como foi que você começou sua carreira? Havia um homem que aliás trabalha neste filme que estou fazendo aqui hoje. Ele é ator. Ele estava estudando drama há uns 20 anos mais ou menos. Quando nos conhecemos, eu estava estudando pintura. Ele me encontrava no estúdio e costumava dizer você devia ser ator, você devia ser ator. Ele falou isso todos os dias durante uns seis meses. Um dia, eu finalmente amoleci e perguntei Ok, e como é que a gente vira ator? No começo, eu trabalhei quase todo o tempo sem ganhar nada, nenhum salário. Quando ouvi a primeira peça de teatro na minha vida, perguntei quanto é que estes atores ganham? Eles responderam 75 dólares por semana. E eu pensei então, é muito dinheiro. A peça durava apenas duas horas e meia por noite. E então eu disse, ok, vou ser um ator pelo dinheiro. O Charles Bronson quando começou, ele fazia meio que o coadjuvante nos filmes de ação. Ele fez o Sete Homens no Destino. Ele era uma pessoa que era forte, ele era uma pessoa violenta, mas ao mesmo tempo tinha sempre algum tipo de deficiência. No Sete Homens no Destino, ele acaba tendo o coração endocicado por um garoto. Charles Bronson, por que levou tanto tempo para a fama chegar? Simplesmente aconteceu que minha vez chegou. Às vezes, para muitas pessoas, ela nunca chega. Outras vezes, para alguns, vem cedo demais e depois some. Comigo, simplesmente aconteceu e está aí, felizmente. O Desejo de Matar, que é um filme bastante forte, porque é quando um cidadão tem a sua família assassinada e ele toma a justiça com as próprias mãos e sai matando todo mundo, tudo que é vilão, que é bandido, no fim, é uma coisa meio mão branca. esse filme faz muito sucesso e aí ele começa a fazer uma série, faz às vezes matar dois, três, quatro, cinco e cada vez mais a motivação é essa. Bronson, qual foi o seu melhor filme? Não sei, porque não vi todos. Não sei. Você não viu esses filmes? Não. Você tem algum especial por isso? Alguma razão? Bem... Muitos atores têm fãs e eu não sou um fã de mim mesmo. Há muita semelhança entre os dois, porque eu acho que se o Jesse Valadão estivesse nos Estados Unidos, seria um Charles Bronson. E se o Charles Bronson estivesse no Brasil, seria um Jesse Valadão. Então, acho que ele se comunica dessa forma. Muitos atores. Muitos atores.